O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador José Renato Nalini, reconsiderou o pedido de suspensão de entrega da substância fosfetano-lamina, formulado pela Fazenda do Estado de São Paulo. Esse pedido somava-se a outro da Universidade de São Paulo para suspensão dos efeitos da decisão que obrigava a Universidade a fornecer à substância portadores de câncer. O pedido anterior de suspensão foi atendido, mas o Supremo Tribunal Federal liminarmente determinou a continuidade da entrega da substância a um determinado paciente. A decisão de agora descarta que caberá à USP e à Fazenda, para garantia da publicidade e regularidade do processo de pesquisa, a alertar os interessados da existência de registros oficiais da eficácia da substância. O presidente Nalini fundamenta que a substância pedida não é um medicamento, já que assim não está registrada.